Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um recebidos da semana Geralmente eu faço recebidos no final do mês, mas como vocês viram não estamos no final do mês Mas eu decidi fazer um pouquinho diferente dessa vez e fazendo recebidos em pequenas partes Então eu quero ver com vocês, já me contem aqui nos comentários se vocês preferem recebidos em pequenas partes Ou recebidos grandão assim no final do mês, tá bom? E aí eu posso ir fazendo um pouquinho de cada jeito E é isso, se é a primeira vez aqui no canal já se inscreve, vocês vão gostar e vamos lá começar Bom gente, tô sentadinha aqui no chão, eu acho melhor pra fazer esse tipo de vídeo Então eu vou mostrar pra vocês os recebidos da semana, né? Eu acho que fica legal assim porque eu posso mostrar os produtos com mais tranquilidade Porque quando eu faço um recebidos com bastante produtos, eu fico preocupada com o tamanho do vídeo E pra não ficar muito desgastante, eu acabo falando muito rápido e de repente eu não dou a atenção devida pra cada produto, entende? Então vou começar por essa caixinha aqui que eu recebi E vamos ver qual é a loja, tá aqui dentro da cartinha Da quantameguice, arroba quantameguice no Insta, procurem lá E é com várias maquiagens, produtinhos de beleza, ó Com muito carinho que enviamos todos esses produtos Esperamos que goste, pois foi feito com muito amor Agradecemos por essa parceria Um beijo quanto amiguice E gente, aqui nessa caixinha tem um monte de produtinho que a gente ama, né? Então vamos começar por essa palhetinha aqui da Ruby Rose B Fantasy Gente, a Ruby Rose tá arrasando demais Eu tô apaixonada pelos produtos Sempre teve muita qualidade, mas agora eles estão prezando muito também pelas embalagens Enfim, tá tudo muito lindo E olha que amor Essa palhetinha aqui eu vou abrir A começar porque é rosa, né? A pessoa não pode ir uma coisa rosa E aí ela tem muitas cores legais Ela é toda mais assim, puxada pros tons rosinha, lilás E aqui tem uns tons bem bonitos, cintilantes A maioria dela, na verdade, é cintilante, né? Tem alguns tons opacos, mas tem vários tons cintilantes São tons lindos Eu particularmente tô amando fazer maquiagens com tons cintilantes Tô até preferindo Eu tive muito numa fase totalmente opaca Eu só queria fazer maquiagem mate E super opaca, esfumado, sem brilho, enfim E agora eu tô bem no cintilante E às vezes até com gloss, não sei Gostando de uma maquiagem mais iluminada Então eu vou usar muito essa palhetinha aqui Adorei E aí, gente, eu tô apaixonada Eu recebi essa aqui que é tipo uma espondinha Beauty Blender Olha que amorzinho Gente, eu amo essas coisinhas Essa aqui é uma esponjinha, né? Pra aplicar base, pra fazer contorno, corretivo E ela é muito boa a qualidade dela Essa aqui é marca Charme Se eu não me engano A qualidade dela é muito boa Porque tem algumas esponjas que não são parecidas com a Beauty Blender, né? E essa aqui tá, assim, muito parecida mesmo Qualidade muito boa E tamanho ideal também, né? Eu tinha as pequenininhas Mas essa aqui é um tamanho muito bom Porque ela pega bastante, né? O rosto Por ela ser maiorzinha E rosa, né? Claro A gente adora um rosa O que mais? Gente, tô pirando Eu recebi muitos pincéis Tipo Muitos pincéis Sem exagerar Muitos pincéis Peraí quem tem mais pincel Muito pincel Muito pincel Eu recebi Jesus Então esses pincéis são da marca Belly Angel E eu vou mostrar eles pra vocês Estou apaixonada Tem dois estilos aqui Esses aqui Esses rosinhas são da linha Crush E esse aqui é pra aplicar pó Esse aqui é um Kabuki chanfradinho Que pode ser usado pra várias coisas Corretivo Retoques Eu gosto de usar ele pra corretivo Esse aqui pra esfumar Ele é um pincelzinho lápis Eu gosto de fazer acabamentos Tipo passar sombra no cantinho Abaixo dos olhos Aí também tem esse aqui Que é pra esfumar o côncavo Que é maravilhoso Olha, é bem fofinho Aí também tem esse pincelzinho aqui Língua de gato Pra base E eu gosto de aplicar corretivo Com ele Fazer retoques Esse aqui é ótimo Pra contorno Que é um pincel Mais chanfradinho Aí também Esse aqui chanfrado Pra fazer delineado Pra corrigir as sobrancelhas Tem mais um chanfradinho Que é ótimo Pra aplicar sombra E esse aqui também Chanfrado Pra aplicar sombra Eu acho que eles são iguais Inclusive E esse aqui é da linha Crush Da Belly Angel E aí tem o outro Da linha Classic Que são esses mais pretinhos Mais básicos aqui E aí tem esse aqui Que é oval Pro côncavo E aí temos Esse aqui então Que é oval Pro côncavo Que é muito bom Esse aqui Esse aqui é angular Pra blush Ó gente Ele é mais chanfradinho Pra blush Temos esses pequenos aqui Que são mais de precisão Então tem esse aqui Que é pra delinear E também pra Encher sobrancelha Traços Mais precisos Esse aqui Que é pra esfumar Que também é pra fazer traço Como eu disse É aplicar sombra Esse aqui É um pincel oval De precisão Que pode ser usado Tanto pra pó Como pra blush Esse aqui é um pincel Pra pó e iluminador Maravilhoso Ó Adoro Esse aqui É um kabuki preto Que pode ser usado Pra aplicar base Esses aqui São da linha Classic Os pretinhos E eu adorei Os produtinhos Muito obrigada Quanta amiguice E aí eu recebi Da loja Five Que é uma marca Fitness De instância velha Pessoal aí Do Rio Grande do Sul Eles Estão no Instagram Eles estão no Face No Pinterest também Eu recebi Este top Gente Vocês sabem né Que eu treino Então eu adoro Roupas fitness Recebi esse top verde Aqui Muito lindo Adorei a estampa Adorei a textura dele E também recebi Uma legging Que é Da mesma estampa Então é um conjuntinho Muito fofo Da Five W E ela é de cinturinha alta Pelo que eu percebi Eu adoro Principalmente pra usar Com top Então adorei Qualidade muito boa Gente E também recebi Essa blusa Aqui gente Tô apaixonada Olha isso Que também é Fitness Gente Isso aqui tu chega Na academia Hoje eu vim treinar Hoje eu vim Chamar atenção Entendeu Muito obrigada Five W Adorei as peças De vocês Eu adorei a qualidade E eu adorei saber Que vocês moram pertinho Assim sabe Então Amizade sincera E aí Do site Nushik Que é um super parceiro Aqui do canal Adoro É um site Da China Que tem de tudo O que vocês Imaginarem E mais um pouco Desde Coisas pra casa Indie Decoração Moda Maquiagem Jesus Tem muita coisa E aí Eu recebi Deles Esse massageador Que é cinco em um Então ele tem várias ponteiras Ele também serve Pra lavar o rosto Ele também serve Pra fazer massagem Então eu vou mostrar Aqui pra vocês Ele tem cinco ponteiras E É pra limpar o rosto Na verdade Também pra massagear Enfim Essa aqui Que tá aqui É pra lavar o rosto E aí também Tem outras ponteirinhas Pra fazer massagem Isso aqui É pra dar mais espuma Isso aqui É pra lixar Provavelmente Não é pra deixar o rosto Eu acredito Que não seja Pro rosto Essa lixa E esse aqui Que é bem fofinho É tipo uma esponjinha E provavelmente O que eu mais vou usar Vai ser esse aqui Que é pra Limpar a maquiagem Que é pra lavar Bem o rosto Ele já vai dar Uma esfoliada Na pele Porque ela tem Essas cerdinhas Aqui Eu acho muito legal Porque como tem Várias ponteiras A gente pode cuidar Do nosso rosto De várias formas A gente pode esfoliar Massagear Limpar profundamente E É bem legal Também recebi Vários acessórios A começar por Este óculos Aqui Que eu vou abrir Pra vocês Ó gente Que bonito Esse óculos Inclusive Queria falar Pra vocês É Que eu recebo Muitas coisas Iguais Eu já tenho Óculos Assim E eu quero Que vocês Me sigam Lá no meu Instagram Porque em breve Eu vou montar Um bazar Com todas Essas peças Que eu tenho Igual Que eu já usei Em algum evento E eu não vou usar De novo E eu quero Fazer um bazar Então Pra que vocês Possam ter acesso A essas peças A esses acessórios Então me sigam No meu Instagram Porque é por lá Que eu vou anunciar Quando esse bazar Estiver pronto Tá bom? Também recebi Uma correntinha Da By Que By Que Fashion World Ai que amor Essa correntinha Gente Olha que fofura Eu adoro Essas peças Mais delicadas Essa aqui Vai ficar Muito lindinha Bem princesinha Essas Esses acessórios Também São Do site No Chic Tá? Mas é dessa marca Que eu falei Pra vocês Mas vocês encontram Lá no site No Chic Essa aqui É um pouco maior Muito linda Também Eu gosto De acessórios Mais básicos Assim Correntes Eu gosto Eu gosto De correntinha Dourada Correntinha Prata Ah Ela é uma correntinha Tripla Então ela é assim Olha que linda Gente Eu adoro Correntinhas Esse aqui também É do mesmo site Maravilhosa Adorei Tem mais uns acessórios Aqui Tem mais uma correntinha Correntinha Mais um colar Olha que lindo Esse colar Aqui Esse aqui Já é um pouco mais Cheguei Olha que bonito Ó Muito lindo E também recebi Esse aqui Que é tipo Um Um brinco Ó Que aí ele fica Por toda a orelha Olha só Que legal Então ele vai No furinho da orelha E fica Por toda a orelha Desse mesmo site Eu também recebi Um Roupão Muito fofo Bem minha cara Né Rosa pink Bem Victoria's Secret Gente Adorei Vou até colocar aí Angel Esse aqui Também é do mesmo site Da Nushik Mas a marca dele É Yautin Maravilhosa Pra falar coisa em chinês Né E olha que Amor gente Backstage Fazendo maquiagem Para o meu desfile Também recebi Da Coco Shine Esse clareador Natural De coco Pros dentes Então Ele é tipo Um pozinho escuro Eu já recebi Várias vezes Deles É tipo Um pozinho escuro Que fica aqui dentro Provavelmente Se eu abrir Eu vou fazer uma meleca Mas eu abri igual Ó gente É um pozinho escuro E aí a gente passa isso nos dentes Com essa escovinha Que vem junto E ele clareia os dentes E realmente dá um resultado bem legal E daí da Bloom Eu recebi Eu não faço ideia do que seja isso Pra falar bem a verdade Mas a gente vai descobrir Isso aqui é um pozinho escuro Isso aqui é uma água Para a sua vida É uma água Australiana E ela vem de um lugar Com muito oxigênio Lá na Austrália Não sei Não sei Não entendi Mas muito obrigada E isso aqui Eu também não sei o que é São vários cachês Dessa marca Bloom E a gente vai ver O que que é isso Ó Isso aqui parece que tem Um pozinho dentro Mas vamos descobrir É pra aplicar na pele E ajuda na acne É... Diminui as bactérias Da pele também Hidrata E faz com que ela fique mais macia E fresca E etc Então isso aqui É um lencinho Eu vou abrir um Eu achei que era um pozinho Pra botar dentro da água Pra tomar Ah louca Isso aqui É um lencinho Pra aplicar na pele Adorei Coisa de pele Ó que cheiro bom Coisa de pele Adoro Amo Manda sempre Adorei Vou testar e conto pra vocês Lá no Instagram Então vocês vão ter que me seguir no Insta Pra ficarem por dentro do bazar E também Disso aqui Que eu vou contar lá E eu acho que é isso Pra essa semana gente Gostaria que vocês pudessem ver A bagunça que eu fiz Mais normal Recebidos Sempre assim Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem aquele super like Então já Clica aí No like pra mim Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos E comenta aqui abaixo Qual desses produtos Vocês ficaram mais curiosas Pra testar E pra conhecer Tá E é isso Amores Meu Insta Vai tá na descrição do vídeo Tô esperando vocês por lá Pra saberem de todas as informações E também Pra me acompanharem No meu Stories Que eu converso bastante Com vocês por lá Quase um vlog diário E é isso Um beijão Opa E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau